Como jogar Torre Maluca! Temos aqui, ó, 54 peças, um super jogo de adrenalina e emoção para um ou mais jogadores. Pra um eu acho muito solitário, gente, eu acho que de um é meio ruim. Mas vamos lá. Primeiramente, quando você tirar da caixa, depois eu vou mostrar certinho como tirar da caixa, vem assim, gente, então vai desmoronar tudo mesmo, ó, porque o jeito certo não é assim de colocar, tá? Então o que você vai fazer? Você vai ter que tirar todas as peças da caixa, beleza? É só virar a caixa aqui, ó, abriu, colocou aqui, virou ao contrário, levantou, que você vai tirar de boa. O meu caiu alguns aqui que eu tô fazendo com uma mão só. Aí, ó, o que que acontece? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como que coloca pra montar a torre, gente. Quatro, tá vendo aqui? Quatro madeirinhas. Quatro assim. Agora, você vai colocar quatro, desta forma, ó, pra lá. Intercalando, gente. Tem que ser intercalado. Porque senão não vai dar certo, ó. Pode ver que vai ficar basicamente do mesmo tamanho, ó. Quatro pra cá, quatro pra cá. Agora, quatro pra lá. Se ficar torto agora, não tem problema. Depois, no final, você acerta com as duas mãos, tá? Ó. Então, tá vendo que é diferente do que vem na embalagem? Que ela chega tudo de um lado só, né? Então, cai. Então, vamos lá, gente. Vou pular o vídeo aí, que é só fazer isso. Pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Vou pular o vídeo, senão vai ficar o vídeo inteiro só montando isso aqui. Montei aqui, ó. Então, pode ver que vai ficar um assim, quatro. Um, quatro. Tá vendo, gente? A mesma visão do outro lado. A mesma coisa. Vamos assim. Tá, gente? É isso. Aí você acerta com a sua mão aí, ó. Pra ficar bacaninha. Tá? Toda a torre. E como vai funcionar o jogo? Você tira para o ímpar, ou vê quem é mais velho e começa. Ou do jeito que você quiser. Beleza? E aí, vamos supor. Tá jogando eu e uma pessoa fictícia. Vou jogar contra o Tass, por exemplo. Tá, gente? Aí, ó. O que que acontece? Para o ímpar. Tá? Aí ele colocou o quê? Ele tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Eu coloquei dois. Eu falei, pá. Ganhei. Eu vou começar, certo? O que acontece, gente? Eu vou tirar uma peça que não seja daqui de cima. De qualquer lugar da torre. Ou pode ser aqui, ou pode ser aqui. Não tem problema, tá, gente? Então, eu vou cá, por exemplo. Vou vir aqui. Vou cá, é ótimo. Eu vou vir aqui. Se eu encostei o dedo, eu tenho que tirar. Tá? Aí, ó. Eu não posso apoiar o dedo assim para puxar, não, gente. Eu não posso apoiar o dedo aqui, não, tá? Eu tenho que tirar de forma com que a torre não caia. E com que eu não encoste nem em cima nem embaixo, ó. Tirei. A torre ficou em pé. Agora, eu vou colocar aqui em cima, ó. Tá vendo? Tá pra lá as linhas? Pra cá agora. Senão vai ficar tipo assim, não vai dar certo, ó. Não, não. Não é assim, não. Colocou aqui. Coloca bonitinho, tá, gente? Colocou. Aí vai a próxima pessoa. Aí vai o Taz. Bababel, babel, babel, babel. Aí vai ele. Ele vai, por exemplo, tirar essa. Ó. Então, deixa eu... Essa aqui, tá, gente? Como é simulação, não pode mudar. Porque eu tô gravando com uma mão só aqui, né? Eu tô fazendo com uma mão só, só pra mostrar pra vocês. Aí o Taz veio e tirou essa. Ó. Pode ver que tem umas do meio que sai facinho, ó. Aí. Olha a visão de trás. Ele pode simplesmente tirar, né? Entenda que é uma simulação do jogo, gente. Então, ó. Colocou aqui. Aí vai eu de novo. E o Eita, onde que eu vou tirar aqui e tal? Né? Essas de baixo aqui costumam sair fácil, gente. Posso até gravar um vídeo de dicas. Olha. As do meio. Então, é só, ó. Que ela é apoiada embaixo na madeira. Colocou o dedo aqui. Puxou na parte de trás. Pera aí. Aí, ó. Puxa. E coloca aqui em cima, ó. Eita. Dá um boi aí que eu tô com a mão só, tá, gente? Não tem ninguém pra gravar pra mim. Aí vai o Taz. Agora é o Taz, né? Ó. Nem que sei. Vai um, vai outro. É isso, gente. Vai um, vai o outro. Vai um, vai o outro. Né? Vai você e seu amigo. Vai você e seu amigo. Vai você e sua mãe. Vai você e seu pai. Do jeito que vocês estiverem jogando aí. Cada hora é um. Aí vai indo. Aqui já construiu essa parte. Agora eu posso tirar essa daqui de baixo, ó. Essa que eu posso. A de cima não. A de baixo eu posso, tá? Aí vai. Vai um, vai o outro. Vai um, vai o outro. Deixa eu ver se essa aqui tá saindo fácil. Ó. Quem derrubar a torre, gente, perdeu. Esse é o jogo, ó. Eita, mexi aqui. Mexeu na de lá, hein? Mas deixa eu tentar tirar ela aqui. Ó. A torre tá mexendo toda, né? Deixa eu tentar pegar de longe aqui. Ó. Não posso trocar de peça. Olha que ela mexendo, olha. Quando uma mexe assim, igual tá essa de baixo aqui, ó. Essa aqui tá mexendo. Você já fica de olho nela. Porque na próxima rodada você já vai direto nela, tá, gente? Eita. Tô não saindo. Aí. Aí, ó. Tirou. Aí vai. A torre só vai crescendo. Que vai colocando pra cima, pra cima e pra cima. Ok. Aí vai a outra pessoa. Se a outra pessoa for esperta e ela viu a peça balançando, que era qual? Era essa aqui, ó. Tem a música ficando solta, gente, ó. Aí a pessoa vai tirar ela de boa. Olha aqui. Não faz nem esforço. E vai. Aí a torre só vai crescendo, né? Com isso ela vai ficando aqui mais espaçada. Com os espaços. Em cima ela vai ficando maior. O jogo vai acabar quando acontecer isso, ó. Alguém vai tirar, por exemplo, né? Fala que é o Taz, porque eu não quero perder. Gente, eu sou competitivo. Aí eu vou ir. Tô aqui e tal. E... Pra tirar. Nossa, nem sei a torre caiu. Eita, caiu, gente. Caiu na minha vez. Não. Na vez do Taz. Caiu na vez do Taz. Aí o que que acontece, gente? Ele perdeu e eu ganhei. Ponto. Pra mim. Tá, gente? Porque ele derrubou a torre. Ponto. Pra mim. Não pode derrubar a torre. Aí começa tudo de novo. Aí tem que organizar tudo do mesmo jeito. Beleza? E é isso, gente. Aí começa tudo de novo. Aí eu vou montar a torre bonitinha. Agora eu vou mostrar como guardar na caixa. E é só isso, gente. É facinho, né? De boa. E eu vou gravar um vídeo agora de dicas. Pra você ganhar fácil. Fácil entre aspas, né? Mas eu costumo ganhar nesse jogo, gente. Esse e o Uno. São dois jogos que eu vou bem. Porque realmente tem umas dicas que dá pra gente usar. Aí, gente. A torre tá montada aqui, ó. Pra você guardar ela. É assim, ó. Já deixa bonitinha e montadinha. Que na próxima jogada já vai tá assim, ó. Organizada, né? Abriu a embalagem aqui, ó. Caixinha. Virei ela de ponta cabeça. E... Com uma mão, hein, gente. Vou tentar. Nunca fiz com uma mão. Não é com uma mão fruta, não, gente. É com uma mão. Ó. Ó. Beleza. É bem simples, ó. É até bom que a torre já fica até certinha, né? Ó. Caixou. Bacaninha. Deixa eu tentar fazer com uma mão aqui. Que eu faço os negócios. Falo os negócios. O povo não entende. Pô. Falou uma mão, né? Aí, gente. Fechei. Bacana. E no início do jogo, quando você for jogar. Abriu as duas abinhas aqui, ó. Vamos virar aqui. Aí, com uma mão de mão. Essa abinha tem que ficar pra lá. Aqui. Pronto. Voltou uma peça, hein? Cadê a peça? A peça agarrou lá no fundo. Ah, não. Não vou regravar, não, gente. E é isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. Olha aí que bonitinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti